Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje você vai conhecer a maior goleada de toda a história dos campeonatos estaduais. Só que antes já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Vamos começar pelos estaduais da região Nordeste. E abrindo a lista vamos falar do campeonato cearense, que tem como maior campeão a equipe do Ceará com 45 títulos, um a mais que o arquirrival Fortaleza que tem 44. A maior goleada de todos os tempos do campeonato cearense foi o Ceará quem aplicou. E isso aconteceu na edição de 1934, quando meteu 14 a 1 na equipe do Liceu Futebol Clube. Os gols foram marcados por Farnum 5x, Interventor 4x, Carlito 3x, Dandão e Jairo, com Eliezer fazendo de honra do pobre Liceu. O Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte, mais conhecido como Campeonato Potiguar, tem disparadamente o ABC de Natal como grande campeão. E no total, a equipe já ergueu a taça nada menos que 56 vezes, recorde de um campeão estadual no Brasil. O ABC soma também a maior sequência de conquistas ao vencer 10 estaduais consecutivos entre as décadas de 30 e 40. A maior goleada da história do Campeonato Potiguar não foi o ABC e muito menos o América quem aplicaram, já que esse feito pertence ao Santa Cruz de Natal, que no estadual de 1934 goleou o Atlético Potiguar por 13x0. E tem um detalhe, todos os gols foram marcados no primeiro tempo, e envergonhado com tamanha humilhação, o Atlético resolveu abandonar a partida e não voltar para o segundo tempo. Do Rio Grande do Norte, vamos para Pernambuco, e o maior campeão estadual de lá é o Esporte, que em 42 oportunidades faturou o título, o último e mais recente em 2019. O Náutico aparece na terceira colocação da lista dos maiores campeões com 23 títulos, sendo inclusive o atual vencedor, e quando se trata da maior goleada da história da competição, ninguém supera os 21x3 aplicados pelo Timbu em 1945 para cima do Flamengo de Recife. Aquela edição foi ganha pelo Náutico, e os goleadores da partida foram Tará 9x, Luiz 5x, Plínio 3x, Hermenegildo 2x, Hilton e Genival. Essa é também a maior goleada da história do Clube Náutico Capibaribe. Com 30 títulos, o Botafogo é o maior vencedor do Campeonato Paraibano de todos os tempos, e o título mais recente do clube foi em 2019. O Esporte Clube Cabo Branco aparece na quarta posição na lista dos maiores campeões, atrás do próprio Botafogo e da dupla de Campina Grande, Treze e Campinense. A maior goleada da história do Paraibano foi o Cabo Branco quem aplicou, e aconteceu no Campeonato de 1932 vencido pelo próprio clube, e o placar foi um massacrante 20x0 para cima do Miramar Esporte Clube da cidade de Cabedelo. Infelizmente não foi encontrada a data exata do duelo, o estádio no qual a partida foi realizada, e também aos autores dos gols. O CSA é o atual campeão alagoano, e o título da edição de 2021 foi ganho nas penalidades sobre o arquirrival CRB. O Azulão é o maior vencedor do alagoano na história, com 40 títulos, 9 a mais que o CRB que tem 31. O clube também é o dono da maior goleada de todos os tempos na competição, e a façanha aconteceu no Campeonato de 1945, quando humilhou o Esporte Clube Maceió por impiedosos 22x0, e nesse jogo o atacante Caio Mário fez nada menos que 10 gols. O Bahia é disparado o maior vencedor do Campeonato Baiano com 49 títulos, 20 a mais que o grande rival, o Vitória. O terceiro maior vencedor do Baianão é a equipe do Ipiranga, que na história já venceu o estadual 10 vezes, e até a década de 40 o clube era o que mais ostentava troféus da competição. A maior goleada pertence ao Ipiranga, que em 1930 não tomou conhecimento do democrata futebol clube, e aplicou 16 a 0 no Campo da Graça, histórico estádio que recebe diversos jogos do Campeonato Baiano em tempos passados. E fechando os estaduais da região nordeste, vamos falar do Campeonato Maranhense, que tem o Sampaio Correa como o maior vencedor com 35 títulos, sendo inclusive o atual campeão. A maior goleada de todos os tempos na competição foi o tricolor quem aplicou, e a vítima foi o modesto Santos Dumont, que nem escudo na internet eu consegui encontrar, e o placar foi 20 a 0. E nesse jogo, o atacante baixinho mascote fez 10 gols, mas algumas fontes citam que, na realidade, ele fez 13. Mas como não existe nenhuma súmula ou recorte de jornal na internet comprovando essa história, apenas 10 são contabilizados. O Campeonato do Distrito Federal, também conhecido como Campeonato Candango, é disputado desde 1960, ano esse o de fundação de Brasília, e ao longo dos tempos o maior vencedor do campeonato é o Gama, que já ergueu a taça em 13 oportunidades. Mais de 20 clubes diferentes já foram campeões no Distrito Federal, sendo esse o campeonato regional com a maior diversidade de campeões do Brasil. A maior goleada de todos os tempos aconteceu em 1961, e foi a equipe do Rabelo Futebol Clube quem aplicou, e a vítima foi o Sobradinho, que sofreu 12 a 0. O Campeonato Goiano é disputado desde a década de 40, e desde então é o Goiás o clube que mais vezes ficou com o título, totalizando 28 conquistas. Na segunda colocação, aparece o Atlético Goianiense, que já ergueu a taça 15 vezes. O Dragão foi quem aplicou a maior goleada de todos os tempos na competição, e a vítima foi o Botafogo na edição de 1948. O placar terminou 14 a 0 para o Atlético, que ao final da competição terminaria com o vice-campeonato, ficando atrás do campeão Ogoiania. Em mais de 100 anos de história, o Campeonato Mineiro já foi vencido por 7 clubes diferentes, mas o soberano e o que o ganhou o maior número de títulos foi o Atlético, que deu a volta olímpica 46 vezes. Os dois rivais, Cruzeiro com 38 títulos e América com 16, dividem o recorde da maior goleada da história da competição, e o placar foi 14 a 0. Curiosamente, ambas as goleadas aconteceram no Campeonato de 1928, e o adversário atropelado pelo Cruzeiro, que na época se chamava Palestra Itália, foi o Alves Nogueira, com direito a 10 gols de Ninão. Já o adversário goleado pelo América, com direito a 9 gols de Sátiro Taboada, foi o Palmeiras Futebol Clube. O Campeonato Paraense tem domínio absoluto da dupla Remo e Paysandu, que das 109 edições disputadas até hoje, ficaram com o título 95 vezes, com o Paysandu tendo uma leve vantagem de 49 títulos contra 46 do Remo. Foi o Papão quem aplicou a maior goleada de todos os tempos do Paraense, e a vítima foi o Panther Futebol Clube na edição de 1922. O placar do jogo disputado na Curuzu terminou 17 a 0, e essa é também a maior goleada da história do Paysandu. O Campeonato Carioca é disputado desde 1906, e é o Flamengo o detentor do maior número de títulos, com o rubro negro tendo ficado com a taça em 37 oportunidades, vindo inclusive de um tricampeonato. Lá nos primórdios do Campeonato Carioca, grandes goleadas era algo comum, e foi na edição de 1909 que aconteceu a maior de todos os tempos. Bastante falada aqui no canal, os 24 a 0 do Botafogo para cima do extinto Mangueira não é apenas a maior goleada da história do Campeonato Carioca, mas também a de todos os tempos do futebol brasileiro. Disputado desde 1902, o Campeonato Paulista tem como maior vencedor o Corinthians, que já levantou a taça em 30 oportunidades, 7 a mais que o segundo maior vencedor, o Palmeiras. O Clube Atlético Paulistano nos primeiros anos do século XX foi um dos maiores clubes do futebol brasileiro e de São Paulo, tendo vencido 11 campeonatos estaduais entre as décadas de 10 e 20. Na história, pertence ao clube a maior goleada de todos os tempos do Paulistão, e o placar foi de 12 a 0 para cima do Atlético das Palmeiras, no estadual de 1920. Com 38 títulos, o Coritiba é disparado o maior campeão estadual do Paraná, e a última conquista do clube foi em 2017. O segundo maior vencedor é o Atlético, que tem 26 conquistas. Não é o Coritiba, e muito menos o Atlético, o dono da maior goleada da história do Campeonato Paranaense, já que esse feito pertence ao extinto Palestra Itália, que já venceu o estadual três vezes. Na edição de 1931, o Palestra humilhou também extinto o paranaense pelo placar de 16 a 0, resultado esse que até hoje jamais foi superado. O Campeonato Catarinense está caminhando para 100 anos de história, afinal, a sua primeira edição aconteceu em 1924, quando o Havaí se tornou o primeiro vencedor. O Clube da Ressacada, inclusive ao lado do Figueirense, detém o recorde de títulos da competição, totalizando 18 conquistas. A maior goleada de todos os tempos aconteceu em 1963, quando o Esporte Clube Metropol de Criciúma goleou o Flamengo Esporte Clube da cidade de Curitibanos pelo placar de 12 a 1. E fechando a lista, vamos encerrar com o Campeonato Gaúcho, que tem como maior vencedor o Internacional com 45 títulos, o último e mais recente em 2016. O Colorado, entre as décadas de 60 e 70, venceu oito campeonatos gaúchos consecutivos, sendo essa a maior sequência de títulos de um clube nesse estadual. A edição que completou o Octa foi a de 1976, e também nessa edição foi quando aconteceu a maior goleada da história dos gauchões, e foi o Internacional o responsável pelo massacre. Em jogo disputado no dia 23 de maio no Beira Rio, o Inter não tomou conhecimento do Ferro Carril e sapecou 14 a 0, em gols de Valdomiro e Ramon, cada um fazendo 3 vezes, caçapava 2 vezes, e com Genal, Carpergiani, Flávio Minuano, Cláudio Duarte, Figueroa e Escurinho deixando deles. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho